Agora o quiz 718, Banca Fepese, um concurso bem recente, Florianópolis, há duas semanas atrás. O padrão mais comum de infecção herpética primária sintomática, em que mais de 90% dos casos são resultantes da infecção pelo vírus herpes simples, HSV, tipo 1, denomina-se, lembrando que aqui a gente está falando do padrão mais comum primário, então da infecção herpética primária. A alternativa A, eritema multiforme, B, mononucleose infecciosa, C, gengivite ulcerativa aguda, D, gengivoestomatite herpética aguda e E, gengivoestomatite herpética multiforme. Vamos por eliminação para a gente chegar no gabarito. Eritema multiforme, primeiro, é uma doença autoimune, pode ter relação com herpes. O herpes, uma infecção herpética, pode ser um gatilho para o desenvolvimento de lesões de eritema multiforme. Existem lesões bem características na região bucal, que seriam aquelas lesões que a gente acontece na região de lábio. Então, fica aquele lábio com uma úlcera crostosa característico. E na região de membros superiores, de extremidades, existe a formação de alvo, lesões em forma de alvo, lesões eritematosas. Existem vários tipos de lesões de eritema multiforme, eritemas multiformes maiores. A síndrome de Steven Johnson, por exemplo, é uma delas. Doença de Leo também. Lesões ou doenças extremamente sérias. E também o eritema multiforme pode ter correlação com algumas medicações, por exemplo, de pirona, de cofinacosádico. Podem estar relacionadas com o início, ou o gatilho da formação dessas lesões de eritema multiforme. Mononucleose infecciosa é uma lesão que pode ser causada por um herpes vírus, mas o herpes vírus do tipo 3, que seria o Epstein-Barr vírus, a doença do beijo, não o do tipo 1. Além do tipo 1, o que pode causar as lesões bastante características na região intrabucal, que seria a gengivo-estomatite herpética primária, ou gengivo-estomatite herpética aguda, que justamente é o gabarito correto, a alternativa D, também tem o vírus do tipo 2, que ele está mais relacionado às infecções genitais. Mas como existe essa questão de sexo oral, então pode haver lesões de herpes relacionadas com o tipo 2, e também pode ter lesões genitais relacionadas com o tipo 1. Isso é o que a maioria dos casos tem relação com o tipo 1, mas existe essa correlação com uma infecção cruzada, por exemplo, do tipo 2. E a gente pode chamar de herpes simples vírus ou human herpes vírus, HHV ou HSV. Qualquer uma das siglas é utilizada em concursos, perguntas de concurso também. Gengivite ulcerativa aguda. A gente sabe que a gengivite ulcerativa aguda está mais relacionada com lesões bacterianas e não com infecções virais. Ela pode mimetizar em algum grau uma lesão de gengiva estomatite herpética primária? Pode. Mas, por exemplo, no paciente com gengiva estomatite herpética aguda, existe uma correlação também com sintomas sistêmicos, por exemplo, febre mais pronunciada, ao passo que na gengivite ulcerativa aguda esse não é tão comum. Gengivite ulcerativa aguda, também chamada de boca de trincheira, infecção de vincente, ela tem relação com aquelas lesões em forma de cratera, a formação de pseudomembranas, principalmente na gengiva interdental, hálito metálico em função daquela questão de sangramento. Gengivo estomatite herpética aguda. Onde que são os locais de predilação dessas lesões? Gengivo, então acontece na gengiva. Estomatite, mais relacionado com a questão de mucosa queratinizada, então é muito comum, tanto na gengiva quanto na região de palato. Então essas lesões de gengivo estomatite herpética aguda acontecem mais nessas regiões de mucosa queratinizada do que na mucosa não queratinizada. Então esse é um detalhe bastante importante também para diferenciar, por exemplo, das aftas herpetiformes, que são aftas que parecem um pouco com lesões de herpes. Um detalhe importante das lesões de herpes, geralmente são lesões múltiplas, não são lesões únicas, como uma afta comum ou uma afta vulgar. E, por último, a gengivo estomatite herpética multiforme. Não é um termo que é utilizado para esse tipo de lesão, mas a gengivo estomatite herpética aguda seria a primo infecção ou a primeira infecção pelo vírus do herpes. Acontece mais na infância. Quando acomete adultos, pode trazer sintomas mais intensos, ou, por exemplo, quando acomete, por exemplo, um paciente que tem alguma imunodepressão, sintomas mais intensos. E no adulto pode culminar também, por exemplo, em amidalites importantes, faringamidalites bastante relacionados com a infecção pelo herpes vírus, a prima infecção. Claro que esse vírus, a gente não elimina esse vírus do herpes. Esse vírus vai ficar para sempre no hospedeiro. E esse vírus, quando a gente tem uma infecção na região facial, na região de cabeça e pescoço, ele vai ficar principalmente alojado em que região? Região do nervo. Ele gosta, é um vírus que tem um tropismo por tecido nervoso. E aí, quando pega a região facial, ele vai ter um tropismo principalmente pela região de nervo trigeminal ou gânglio trigeminal, antes de fazer aquela divisão de B1, B2 ou B3. Então, isso é um detalhe importante, por isso que pacientes que têm uma infecção por herpes pode ter infecções recorrentes, porque a gente não elimina esse vírus mesmo. Fazendo uso de medicações, esse vírus vai ficar latente na região nervosa, quando a gente pega a região de cabeça e pescoço, principalmente no gânglio trigeminal. Questão da FEPES, uma questão bastante... Não uma questão difícil, mas uma questão que a gente consiga discutir bastantes detalhes em relação à região de uma estomatite herpética.